Música Ei gente, chegamos! 12 de agosto, segunda-feira! Semana todo vapor aqui no Tricotando, né? Tricotando e bombando, temos muita coisa hoje, hein? Exatamente, várias notícias do universo das celebridades, temos aí famosos que revelaram ter passado por uma depressão. Olha, e já que você está focado nesse assunto, que rendeu muito, né? Muitos traumas, muitas tristezas e superações, Márcia Fernandes vai nos contar a relação dos signos com a depressão. É ou não é, Márcia Fernandes? Exatamente, existem alguns signos que tendem a ter mais depressão, tá? E existem outros signos que quando tem, dificilmente sai, já já a gente vai contar. E temos também, Lígia, ó, um ator famoso, né? Que se aventurou aí numa pelada, num jogo de futebol. E se você ficou curioso, é daqui a pouco, né? Que é agora. Nem pense em sair daí. Ah, e tem o Nunca das Antigas, tá? Galera de Malhação. Vai perder não. Sai daí que a gente já volta. Agora a gente vai ver a matéria da Val em Angra dos Reis. Vamos saber o seguinte, em Angra dos Reis a gente está falando de barco, areia, praia, mar. Ah, será que vai rolar a Val de biquininho na matéria, Franklin? Olha, eu acho que vai rolar de tudo, hein? Coloca aí pra gente assistir. Hello, Tricotando! Olha só, eu estou aqui em Angra dos Reis. E hoje eu vou mostrar pra vocês as ilhas dos famosos. Não, não é casa, não. Porque aqui são ilhas exclusivas, onde não vende carro. Ou vende helicóptero, ou vende barco. E barco grande. Gente, são ilhas assim, uau, tipo que você é de muito, muito milionária. Ilhas ricas, ricas de verdade, né? Com exclusividade. Porque não é qualquer um que pode chegar aqui não, gente. Eu quero mostrar pra vocês com muito carinho, porque eu amo Angra dos Reis. É meu paraíso. É o crema do la crema. É o VIP do VIP do mundo dos milionários nacionais e internacionais. Agora, com exclusividade para o Tricotando, direto de Angra dos Reis. Hello! Gente, essa ilha pertenceu a Xuxa por muito tempo. Eu sempre a vi aqui, andando jet ski. Vocês já podem também conferir na internet. Jet ski, aqui foi o refúgio da nossa linda Xuxa Meneghel, por muitos anos, aqui em Angra dos Reis. Olha que linda. Eu adoro. Olha ali, essa pontezinha. É muito romântico, né? Eu acho mega, mega especial mesmo. Xuxa! Gente, imagina a Xuxa cantando Ilariê aqui, deve ser muito engraçado, né? A Xuxa à noite aqui. Não sei se ela toma champanhe ou não, mas imagina a Xuxa cantando aqui, né? Lua de cristal, que me faz sonhar. É isso, não é? Xuxa! Gente, olha as fotos dela aqui, nessa ilha maravilhosa. Ilari, lariê. Ilari, lariê. Mais uma ilha mega exclusiva. Peraí, Big Brother? Aqui é um dos reis? Não, gente, é a ilha do Boninho. Quem não conhece o Boninho, né? Tão famoso o Boninho. Mas não é aqui, não é Big Brother, não. Talvez tenha começado aqui o programa, né? Olha só, essa ilha mega exclusiva. Tem um heliponto. Bom, só dá pra chegar aqui de helicóptero, né? Ou de barco, não dá pra chegar de outro jeito. Tem que ser barco grande também, pequenininho não chega, não. Tem uma piscina enorme aqui na frente, né? Tem um heliponto ali. Sabe quem sempre vem aqui com o Boninho? A minha amiga Narcisa Taburindegui. Ai, que loucura! Ai, que loucura! Desde o programa Mulheres Ricas, eu e Narcisa tivemos nossos desentendimentos. Mas hoje somos muito amigas. Cada final de semana, tipo, uma vez, duas vezes por mês, ela está aqui nessa ilha do Boninho. E ele tem muito amor por Angra. O Boninho patrocina muitas coisas aqui em Angra dos Reis. A ilha dele, gente, é muito exclusiva. Hello! É de rico! Não, gente, peraí. Imagine ele sentado aqui na frente, olhando essas ilhas, essa vista, esse entardecer, né? Imaginando o quê? O quê? A vida dos outros. Porque a gente tem curiosidade sobre a vida dos outros. Tem pessoas que não se contentam com a vida própria, tem que analisar a vida dos outros. Ah, super bacana também, nenhum problema. É isso, Boninho, você é o máximo, a gente adora você. E a sua ilha tem um aval da aval, hein? Chique no último. Hello! Gente, olha só, de todas as ilhas, casas aqui em Angra dos Reis, talvez essa seja a mais famosa. Porque pertenceu a Luciano Huck e Angélica, esse casal tão querido, né? Tão amado pelo Brasil. Essa é uma ilha super exclusiva. Além de ser linda, pra mim, é uma das minhas prediletas aqui de Angra dos Reis. Teve até a foto, a famosa foto da Demi Moore, né? Tomando banho em uma dessas casas que são de hóspedes, né? O fotógrafo, o paparazzi, entrou no meio dessa floresta. Eu não sei como que ele conseguiu, porque deve ter cobra aí, gente. Deve ter até onça. Ele dormiu à noite pra conseguir a foto da Demi Moore, tomando banho. E foi, assim, uma briga, porque o Luciano Huck fez de tudo pra não vazar esta foto e tal. Mas, olha, eu sempre encontro o casal, eles pegam o barco aqui pra ir fazer academia, lá no meu condomínio. Pra ir caminhar ou ir na cachoeira. Tem foto do Angélica, inclusive na cachoeira, que eu vou mostrar pra vocês aí. Mas eles só chegam de barco, né? Você vê que não tem lugar nem pra pousar helicóptero, nada. Aqui, essa casa branca, é a casa principal. É a casa da família. Olha, os hóspedes ficam nesses bangalôs, que eu acho super exclusivos, assim, diferentes, né? Eu lembro um pouco da Tailândia, esses bangalôs com a floresta e tal. E foi vendida por milhões. Mas, assim, milhões. E não foi real, não, hein, gente? Foi em dólar. É um fã. Luciano Huck acabou pagando uma multa milionária, porque ele acabou fazendo um cercadinho aqui, digamos assim, para que os barcos não se aproximassem, fazer fotos e tudo mais, e é proibido, né? A gente, aqui, é público, entre aspas, é o mar. Você não pode fazer esse cercado que ele fez. Mas ele acabou pagando a multa. São histórias aqui de Anga dos Reis. Ah, inclusive Paris Riton, Nami Campo. Gente, várias internacionais ficaram hospedadas aqui nessa ilha a convite do casal Luciano e Angélica. Hello! Quanto custa será uma ilha? Ó, eu tô focada no... Eu só tô juntando aqui as pecinhas. Márcia já tinha falado aqui no programa, que é até o final do meio do ano, assim, mais ou menos. Se dependesse do Franklin, se ele fizer a parte dele, ele ia ficar muito milionário. Você vai ter que comprar. Imagina uma ilha sua dessa aí. Dá pra gente gravar tricotando de verão, todo mundo lá, de eu e Márcia de biquíni. Sinceridade vale nesse momento. O mais próximo que eu já cheguei de um barco, de uma lancha, foi uma canoa uma vez em Ilha Bela. E uma vez que eu fui pra Manaus numa escuna que teve um temporal e eu quase morri. Não quero. É uma experiência traumática. Você sabe que tem um famoso que tem uma ilha. E ele não pagou um real por ela. A Val tava falando 25 milhões. Esse famoso tem uma ilha e não pagou nada por ela. A ilha acho que acima de 50 milhões. Sabe? Rafael Ilha. Rafael Ilha. Ah, 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 ah. Como eu tô rindo aqui. Pelo amor de Deus, que piada boa. Anotou aí em casa, né? Grava esse vídeo, compartilha nas redes sociais. Aí compartilha assim embaixo, que é piada do diretor. Ó, o negócio é o seguinte. Tem que ser rico mesmo, tá? Ah, Val, a gente tem que aguentar ela aqui de vez em quando. Mas, se ela convidar a gente pra ir alguma vez nessa ilha aí, pode até valer o esforço. Aham. Vamos falar aí de uma famosa, né, que deu uma entrevista, né? É uma entrevista reveladora, porque nessa entrevista, ela fala que é amiga de todos os ex-namorados. Só que tem um que ela não é amiga. Mas como assim? Porque é muito amigo ou é inimiga? Não, ela é amiga, costuma ser amiga dos ex-namorados. De tudo, mas esse que ela não é amiga? Exatamente, mas tem um especial que ela não conseguiu ser amiga. Faz ideia de quem seja? Tô falando de Paula Fernandes, gente. Agora eu já tô focada em saber quem é o cara que não tem amizade. Quem é agora? Agora, não, não, acaba aí. Tem mais uma revelação. Paula está aí com 34 anos de idade. E pensa em ter filhos. Como ela vai fazer, já que, né, não tem um marido ainda, o namorado, namoro firme, ainda a coisa não engrenou. Então, ela revela que ela quer fazer algo pra ter filhos. Faz ideia do que seja? Ah, certeza. Tamo junto, amiga. Congelamento de óvulos. Com certeza, óvulos. Tem noção? Igual os homens. Você, pega aí você. Se você tiver com 200 anos de idade, depois que inventaram lá a pílulazinha azul, né? Que aí vai estar ainda na atividade. Opa! Vai estar lá, 200 anos de atividade, tomou lá a pílula da cor favorita, azul. Aí foi lá encontrar a gatinha. Você vai poder ser pai. Pode ser um cara de 200 anos que tem 500 filhos. Já a mulher, a gente, gente, com quase 40 anos de idade, sei lá, se a média, acho que a maioria é entre de 35 até 45, 50 anos de idade, que a gente entra nesse processo de entrar na menopausa. Os nossos óvulos são finitos. E como hoje em dia a gente trabalha tudo, isso é um recurso moderno. Tem que congelar. É isso aí. E a mulher passa a ter isso como uma cobrança, né? Pra quem quer ser mãe, quer gerar um filho, acaba sendo uma cobrança porque o relógio realmente não favorece, não ajuda, né? Tipo, você quer se dedicar à carreira. Aí na hora que você fala, quero ter um filho, fala, vou ter lá, com tal idade. Não tem mais óvulo. Então não adianta mais querer, sambar, chorar, não vai ter. Então tem que se prevenir, né? Essa entrevista que a gente tá falando aqui foi pra Thaís Fersosa, né? Vamos assistir? Vamos falar só uma última coisa, filhos? Quando, daqui a alguns anos? Quantos dias? Eu vou fazer, vou seguir o conselho da ThaTá. Filhos são resultado de uma relação bem sucedida. Sim. Então, no dia que eu resolver, que pô, me casar, tal, 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 aí eu vou pensar nos filhos, mas por enquanto... Mas é uma coisa que você tem vontade? Tenho. Não tá fora dos seus planos? Há um tempo atrás eu não tinha. Eu tenho vontade de ter uma, mas vendo você com dois, dá vontade de ter. Mas se já tiver uma, já tava feliz. Tá. E você pensa em congelar óvulos, não sei o que, pra dar uma garantida? Vou fazer. Ou não? Vou. É porque eu nunca falei sobre isso em lugar nenhum, mas aqui em primeira mão. Vou fazer porque eu acho que é necessário. Eu acho que é importante. É um conforto pra gente. Exato. Você tem essa segurança, entendeu? Isso aí. Viu como é que é? Mulher moderna, atual e já se precavendo aí, se antecipando. Facilitar as coisas. E quando a gente falou de relacionamento, né? Que ela... Quem que é o cara que é uma amiga? Então, eu sei que ela foi noiva uma única vez. Talvez tenha sido essa relação mais duradoura, né? Não dá pra gente saber, ela não revela quem é. Teve um último namorado que ela se declarou, mostrou ele, mas namorou pouquinho, que era um empresário lá de Minas. Que eu lembro que tinha uma história, quando a gente passou um Halloween, que eles andaram de metrô lá em BH, indo de ônibus pras festas. Esse aí durou pouco tempo, será que é esse também? Esse era o Gustavo Lira, se eu não me engano, o nome dele. Acho que era isso, né? Aí o noivo era Henrique, Henrique, não sei se... Você é o nosso detetive, você vai descobrir. Iremos descobrir e contaremos pra você aqui no Tricotando. Tá. Ô, Márcia, me conta uma coisa. Tem muita gente, dependendo da religião, na hora que a gente fala de congelamento de óvulos, de fertilização in vitro, que é esse processo de utilizar a medicina a favor pra poder engravidar, tem muita gente que trava parando nos assuntos religiosos, do tipo, será que isso é permitido, que é pecado, que Deus é contra? Primeiro que não existe nada na Terra que Deus nos permite, inclusive o demônio. Mas vamos lá. Enquanto o embrião tá lá congelado, ele não tem essa vida que vocês estão pensando. Ele tem a vida orgânica, mas não tem a alma. Tô sendo clara. Ele vai ter alma depois de 36 dias na barriga da mãe, porque sabe quem põe a alma naquele negócio que a gente faz aqui na Terra? Deus. Então, ele precisa estar no ventre da mãe para que Deus coloque a alma nesse feto que a gente já fabrica aqui. Tanto que é ciência, a ciência fabrica. O que a ciência não fabrica é a alma. É isso aí, hein, Márcia? Ai, que delícia ouvir isso. Não é legal? É muito. Não, eu acho assim. Gente, se a ciência tá aí, eu não sei se eu falei aqui no programa, mas a gente vai ter... Presta atenção. Já começou, acho que foi na França. Órgãos, quando a gente troca de órgãos, como é que chama? Estão fazendo os órgãos para serem transplantados. De plástico. Plástico. Então, o homem vai virar o quê? Vai morrer menos. Isso é ciência. Meio biônico, né? Mas é ciência, se Deus tá... E tá funcionando. Tá perfeito. E Chico Xavier falou isso há 50 anos atrás. Ele falava isso? Ele falou essa palavra no pinga-fogo em 71. Atenção. Chico nunca errou. Ai, mas é premonição. É premonição. Teremos doação de órgãos. Fala aí a palavra. Transplante de órgãos. Transplante de órgãos. Feito de borracha. Ele falou a palavra borracha. De material não orgânico. Ou seja, se isso ele já sabia lá. E a ciência colocou o primeiro coração ao segundo. E deu certo. Gente, é porque o homem tende a viver mais. E etc, etc. Então, se você que é mãe e não consegue ter filho. E consegue fazer isso aqui, ó. Da matéria. Fazer outra matéria. E tem fé em Deus. Esse óvulo que você vai colocar. É Deus que vai fazer, não é você. Então, tem que ter fé. É, se Deus, hipoteticamente, Deus não quisesse. Ele nem ia viabilizar que acontecesse. Os médicos não iam conseguir fazer esse suposto milagre. O milagre é trazer a vida mesmo, né? O milagre ainda é uma coisa que não se explica. Que é trazer o quê? A vida. E isso é só na barriga da mãe. E por enquanto, é isso mesmo. Não vai chorar naquela bola lá, sei lá, no gelo. Aquilo é matéria. Bacana. Gente, a gente tá evoluindo, né? Isso vai ajudar muita mulher aí. Eu acho isso. Tá muito linda hoje, viu? Obrigada. Eu sabia que você ia gostar. Não combina com o assunto, mas eu tô te achando lindas. Tá uma lady. Segunda-feira radiante, bronzeada, claro. Tá muito gata. Eu não tô bronzeada nada. Isso aqui é base, porque eu tô com uma... Eu tô no maior desgosto da minha vida, viu? Porque eu caí, lembra? E ficou tudo roxo. Eu tô achando sua pele maravilhosa. Eu tô fazendo laser pra sair o roxo. Porque tá aí, coitadinho, que eu adoro tomar sol. Até o fim do ano, eu não posso tomar. Nem mormaço. Nem mormaço. Por causa daquela mancha. Por melasma subindo, né? Não, mas cobre o rosto e bronzeia o corpo. Mas não pode tomar nem mormaço. Se você diz que se bate o sol no pé, já estimula a melanina do corpo inteiro. Então tomou no dedão, meu amor. Já nasce o melasma aqui, tá? É isso mesmo. Pois então vocês têm o filho, sim, com amor e com carinho. Essa história de mulher velha, até 42, 43 anos, a mulher tem... Tranquilamente pode ter filho. Então vamos lá, mãos à obra. Malhação, 2007, temporada que lançou muita gente, que deixou a saudade. Fala os dois. Tayla Yala. Giovanna Elbank. As gêmeas, ó. Fiorella Matheis. As gêmeas... Eu não lembro de sobre não, mas as gêmeas. Batista. A Michelle e a Gisele Batista, lembrei. E de homem, tinha quem mais? O Romulo Arantes Neto. Romulo... Ai, você sabia, sabia. Só falta a Márcia agora ficar se derretendo. Mas não vai se derreter, porque antes eu vou chamar o VT. Na... Depois. Depois você vai comentar. Ai, olha ele, nosso macho alto. O Eu Nunca Aí, de Malhação. Eu nunca achei esse Romulo bonito. Ah, não. Se derreter. Eu sou de homem, gente. Sério. Ai, porra. Tentei comprovar milhões de vezes que ela estava errada. Depois de alguns anos, ela foi entender, amiga. Para. Perdi um tempo ali. Não acredito na coleguinha. É verdade. Mentira. Para. É minha paixão, não vai falar pra ela ser errada. Eu nunca... Eu nunca briguei com o diretor. Toma, Dayla. Bora, vai pra Dayla. Para. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ai, cara. Com quem você ligou? Todos. Não, eu sou testemunha pra falar que as brigas da Dayla eram por profissionalismo, não por maluquice. Nossa, era sempre, tipo, tá errado. Só que não tá errado. Você tem que ir conforme a empresa funciona, não o que você acha que tá certo. Eu nunca tive um crush do colega de sete. O Rominho meio que foi crush de toda hora, né? E vocês todas foram minhas. Ah, ele era muito grande. Vamos jogar bem na roda. A Tara já ficou com o Rominho, o Rominho e o Rominho já ficou com o Rominho, e eu já peguei com o Rominho. Gente, vamos tomar hoje? Vamos tomar? Como é que a gente tava? Como é que a gente tava que a gente não foi convidada pra esse trailer ali aí? Tô acreditando. Eu nunca fiz foco no sete. Eu nunca fiz foco no sete. Não é no sete, não é no sete. Não, 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 não. Você nunca viu foco? Você nunca viu foco? No sete. Eu tô com o nó, já, já vi a ver a minha frente. A gente já viu foco no mundo da vida, e tava assim. Eu nunca cheguei virada na gravação depois da balada. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Tá bom. Na malhação. Na malhação, eu nunca. Mas estamos falando de malhação. Essa época eu saía bastante. Acabou acontecendo. Uma vezinha aconteceu, com certeza. Uma vezinha aconteceu. Eu nunca. Giovana não bebe. Gente, que enjoada. Ai, que santa. Sobrou pra Giovana ali, né? Nada como reencontrar a velha turma. A velha guarda da malhação ali da geração deles se divertiram bastante. Achei eles até tímidos, tem horas. Mulheres sempre falam muito. Eu achei uma galera muito contida, principalmente uma das primeiras perguntas ali. Ah, já tritei com o elenco. É natural que sai um, né? Tem um estranhamento aqui e outro ali. A Tayla e a Fiorella... Não, a Tayla e a Giovana foram as únicas que assumiram. Ou as únicas que entretaram. As outras eram... Porque elas deviam ser as mais bonitonas, tipo as protagonistas. Chegou a Giovana, aquela loura com aquele olho. A outra, a Tayla, aquela coisa de mulher. Ai, eu sou mais bonita. Não, é você. Novinhas. Agora, ir pra gandaia e chegar virado pra gravação aí é sacanagem. Eu te falei no começo do programa. Quando começou aqui, eu falei, não dá mais pra fazer isso aqui não. Eu ia ter que conviver com isso, eu lembro disso. Toda vez, assim, com as olheiras, roupa rasgada, roxo. Falei, que isso, menino. Quem vê, pensa. Olhem pra essa cara aqui e olhem pra essa daqui, ó. Ah, mas qual dos dois é mais fácil sair de casa? Nenhum dos dois. A pessoa que mais sai aqui no programa inteiro. É ela. Não. É a Márcia. Então é a Márcia. É a Márcia. Eu? É. Querida, você se tomar todas as vezes que eu saio de casa no ano, mas as vezes dele, não dá. E eu ainda, pelo menos, saio pra comer. O cara, pelo menos, só sai pra ficar comendo as batatas doces com whey e... Não, tem marmita. Saio pra ir no mercado comprar batata doce, mandioquinha e volto pra casa. Pronto. Temos gato, né? É isso. Será que é por isso? É bom de quem tem gato? Exato. É. E a Márcia já é do babando, meu amor. A Márcia não pode saber se você falar pra ela que ela tem meia hora de tempo livre. Ela arrumou um chá com uma amiga, vai na casa de alguém, ou marcou uma viagem com a família. Ou vai atender alguém, né? Também não dão paz pra ela, né? Ninguém me dá paz, eu não aguento mais. Nem nós aqui, né? Eu tô desesperada, cara. Ah, é. Sinceramente. Um minuto, ó. Eu tenho aqui, ó. Cinco amigos pra responder. Faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Então tá, eu já tenho mais uma pergunta pra te fazer. Que conselho que você dá pra Jojo Toddynho depois dessa tatuagem que ela fez? Mostra aí. Qual foi, hein? É, gente. Já vou fazer três meses. Filiconizada. Tô passando rosa busqueta, tá clareando. Ó, nós braços. Ó o velho gostoso aí. Tá namorando. Tá namorando. Tá namorando? Tá namorando. Ih, que bonito. Soldado infeliz, soldado infeliz. Ela vem tirando abaixando o bone. E aí, Márcia? Olha. Ela falou que o apelido dela é Jojo Toddynho por causa do mamá grandão e tal. E ela foi e fez a caixa do achocolatado no meio do mamá. Eu acho uma farra. Legal. Alegre, pelo menos, né? Tatuagem assim. Quando a gente tá risada e fica feliz, tá tudo certo. É a cara dela mesmo. Tá certo. Pra ela deu tanta sorte ser Jojo Toddynho, né? É pra brincar. Então, tá ótimo. Eu acho legal. Uma bênção de mais recente. Foi um marco na vida da Jojo, né? Divisor de águas. Exatamente. Um divisor de águas. E muita gente falou, ah, isso daí é propaganda. Mas não é, não. Ela falou que ela tinha vontade mesmo de fazer. Ela quis tatuar. E ela tá numa vibe de fazer tatuagem. Tanto que já tinha tatuado aqui no braço Família Menezes, né? Há uns três meses atrás. JT, Jojo Toddynho. Eu acho a Jojo Toddynho muito brincalhona, mas todas as vezes que ela tem que falar sério, ela fala. Eu lembro algum programa que eu tava apresentando, Bahia. E aí, o momento em que ela esteve com a gente durante a apresentação era a virada do aniversário dela, quando ela fez 21 anos. E sopramos bolo e tal. E eu falei pra ela, tipo assim, fala alguma coisa pras mulheres. A pergunta foi um pouquinho melhor do que isso que eu disse agora, mas ela respondeu que é um negócio tão elaborado, tão profundo, que por ela ter uma figura espalhafatosa, engraçada, um pouco caricata e essas tatuas, ela às vezes não demonstra na imagem o quanto eu acho ela madura. Ela é uma menina ponta firme, viu? Bem interessante a Jojo. Mas ela é um ser humano evoluído, consciente do seu papel enquanto mulher. Maravilhosa. Enquanto cidadã. Maravilhosa. Amamos Jojo Toddynho aqui nesse programa. 2019, então passei a amá-la mais ainda. Porque a Jojo é do tipo que também não manda recado. Ela é autêntica, ela fala o que tem que falar. Se ela gosta, ela gosta. Ai, devolveu a produção. Eu vejo a Ceci. Vamos descobrir. Ariana, será? Ah, ela é amiga da Anitta, que é Ariana também. Ela bate e rebate super bem. Gente que fala, é muito bom gente transparente. Claro que você não tem que ser indelicado com ninguém, mas o negócio do falar, saber, é tipo um jogar limpo. É diferente. Ele não sabe onde está pisando. Ser grosseiro e ser autêntico. Exatamente. Que dia 11 de fevereiro. Aquariano. Aquariano. Então, o Aquariano, ele é frio, né? O Aquariano, ele é lógico. Então, ela é rápida. Ela não leva emoção nas coisas. É papum, papum. Certeza. O Aquariano é tomou, levou. E com razão. É isso que eu quero dizer. A emoção dela não tem esse de emoção. Falou, levou, minha filha. E não só ela é amiga da Anitta, como ela é quem contou. Foi ela quem contou pra Anitta quando tinha o grupo da galera. Igual a gente tem o nosso grupo no WhatsApp. Como se a gente tivesse... Seja coisa que a gente nunca fez, falando de alguém lá no grupo. Aí, a Jojo foi lá e contou pra Anitta. Tipo, olha, estavam lá falando com você. E nisso aí foram desfeitas umas 10 amizades. É, que é uma amiga de verdade, né? É. Uma pessoa que você pode confiar e que viu ali e não gostou, que estavam falando mal de você. Você contaria? Ah, eu contaria. Se é uma pessoa que eu gosto muito, que realmente tem uma amizade verdadeira, eu contaria com certeza. É, e aí eu encontrei a Jojo esse ano aqui na RedeTV. Eu falei, é ela, é ela assim. Tava de costas, andando assim no corredor sentido rumo aos camarins. Adivinha o que tava escrito no roupão dela, nas costas. Foi aí que eu tive certeza de que era ela mesmo. Sou gostosa. Bom, o papo tá bom, mas agora aquele momento em que a gente dá uma pausazinha pra eu poder tomar minha aquíssima, né? Porque hoje a gente vai falar bastante nesse programa. Então é isso, a gente tem que estar hidratado. E se fosse hidratar, galera, tem que ser com aquíssima, viu? Muito legal, Jojo Todds. E Jojo Todds, tá emagrecendo. Ela deu um upgrade, assim, uma repaginada, igual fez as tatuagens, como a gente disse. Mudou muito a alimentação dela, mas por problemas de saúde. E acho que nisso ela foi se empolgando. Se ela já gostava dela antes, imagina agora que ela está se tornando ainda uma versão mais saudável de si mesma, olha aí. Foram eliminados aí 15 quilos, né? Ah, nós escolhemos uma foto excelente pra mostrar, não. Lembra que ela tinha, ela fez a cirurgia plástica, né? Diminuiu o mamar, pôs o silicone. Exatamente, diminuiu os seios. Mas que tamanho que é esse silicone, esse Franklin? Ah, acho que ela não quis fugir muito do que já tinha. Da marca registrada. Exatamente. E aí ela tá super empolgada, né? Então a gente vê aí uma Jojo mais disposta, uma Jojo que vai pra academia. As pessoas falaram, ai, você sempre defendeu a mulher. Sempre falou que a mulher tem que se aceitar do jeito que é. Aí foram cobrá-la de que ela estava indo contra aquilo que ela pregava. Falou, não, peraí. Eu estou fazendo isso porque eu me sinto bem, né? Pela minha saúde, pelo meu bem-estar. É preciso estar me fazendo bem. E é só isso. Não é que eu não esteja feliz. Não é que eu estou sendo cobrada por um padrão. E eu estou indo em busca desse padrão. Então ela fez questão de deixar isso muito claro. E tá aí, ó. Maravilhosa. Vamos fazer um convite? Ô, direção. Ô, Jacira. Faça alguma coisa, menina. Chato. Faça um convite pra Jojo Toddynho, pra ela vir aqui um dia apresentar com a gente. Jojo! Vai ser uma delícia? Ia ser bem legal. Não, seria maravilhoso, seria divertidíssimo. Tá o que falar. Quero mostrar as tatuagens aqui na hora. Não é uma figura. Dá pra ela cantar aqui no programa. Como é que é? Que tiro foi esse? Aí era esse. É, o primeiro. Tem um outro. Não era ela que tinha um namorado lindo de viver? Ela tá com ele ainda? Tinha separado. É um MC Pitbull? MC Renan Pitbull. É isso mesmo. MC Renan Pitbull. Tá de brinquedo. Aí separou. Depois disso, acho que teve um outro rapaz também. Todo fortão, pinta de galã. Mas aí não foi pra frente. E quando a gente vê ela desse jeito, assim, pensando nisso tudo, por exemplo, e a gente já sabe que ela é aquariana, como que um homem tem que ser pra conquistar uma mulher igual o Jojo? Fala aí, Márcia. Como é que funciona? Um homem pra conquistar... Uma pessoa pra conquistar o aquariano tem que deixar ele livre. O aquariano pegou... Ele quer liberdade. Pegou no pé do aquariano, ele sai, meu amigo, que parece uma loucura. E não esperar assim... Nha, 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 nha. Ele não é muito de nha, 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 nha. Ele é mais universalista. Ele vai ser um cara caridoso. Vai adorar fazer ONGs, essas coisas. Tem que acompanhar o cara, assim, sabe? Trabalhar em ONG, etc. E nunca pegar no pé. E não querer um homem meloso. Ou uma mulher melosa. Porque meloso eles não são, tá? É, ela tem essa cara mesmo, de que não gosta de... Mia, sai pra lá, meu irmão. Tô me pegando demais. Ah, vou sair com as minhas amigas. Quem são as... Ah, quem são o quê? Quem tu é, meu irmão? Pra falar o que eu não faço. Minhas amigas. Eu vou, mais tarde a gente se vê. Pode ser? Se não for assim, tchau e bença. Jojo parece ser assim mesmo. Tem mais outra famosa que também, ó... Perdeu os seus quilinhos e tá na maior alegria depois que emagreceu. Começou também tudo isso por um processo de saúde, de reeducação alimentar. Diz que deu as derrapadas dela aí. Mas, vamos ver? Vamos. Olha aí. Cadê? Coloca aqui. Ó, o dela já fez muita diferença. Já. E a ideia inicial era perder apenas 3 quilos, né? Aí ela se empolgou, foi gostando, foi vendo o resultado. Acabou perdendo 8 quilos. Eu já conversei algumas vezes com a Simone, né? Que faz dupla com a Simária. E ela sempre revelou esse desejo. De ficar magrinha. De perder uns quilinhos e tudo mais. Brincava, como sempre, sobre a dieta. Meu Deus! Tem que tomar sopa. Tô vivendo de sopa. Eu me lembro de uma vez que ela falou. Ai, tô vivendo a base de sopa. Não aguento mais essa sopa. Pelo jeito, ela conseguiu encontrar uma dieta. E, ó... E tá dando resultado. Olha aqui, gente. Mudou tudo. A barriga já tá em pé aqui. Tava caindo pra fora um pouco. Sabe o que eu acho? Quando a pessoa tá com muito peso, muito acima, pra pegar no embalo. Isso aí é quase um fica-dica. Pelo menos funciona pra mim. Você também que entende de fitness poderia falar. Eu acho que quando você tá bem mais gordinho, aí você quer fazer um regiminho. Tem que dar um sustinho no corpo. Acho que demora uns três dias até pra ele entender e pegar no tranco de você começar a queimar mesmo a gordura. Dar aquela aceleradinha no seu metabolismo. E acho que tem que comer a hora que tá com fome. A gente come muito por impulso. Metade do que eu como é só de gula. É que as pessoas falam, ah, fazer dieta é passar fome, é não comer muito pelo contrário. Só um pouquinho. Mais ou menos. É que depende da dieta que você vai fazer. Você pode comer a cada três horas, mas comendo coisas saudáveis, né? Você não vai comer uma coxinha a cada três horas, por exemplo. E ao mesmo tempo, quem quer ficar comendo uma maçã só a cada três horas? Eu quero a coxinha mesmo, um misto, um catupiry, uma pizza, um negócio de vez em quando. Então, não sei, ó. Franklin, segue a três, três horas o whey e comida equilibrada. Eu faço abundância e escassez. Passo uma fome ali e como hambúrguer a colar. E por aí vai. Magra de ruim. Mais conhecida como magra de ruim, né? Porque isso daqui come pastel, come coxinha e não engorda. É verdade. Não adianta fazer sacanão que é a mais pura verdade. Eu comi um roladinho de salsicha. É, isso aí. Tá vendo? Então, ó. Genética é privilegiada pra uns, né? Pra outros nem tanto. Tem que correr atrás do preju, ali, achar o equilíbrio, na real. E agora, e agora, e agora? Sabe o que nós temos? Nós temos um assunto. A gente vai enveredar agora por uma parte séria do programa, eu acho. Ainda mais com todos os fatos que ocorreram nos últimos 30 dias. A gente começa lembrando. Tudo isso começou, a gente escolheu isso como pauta, com uma matéria do Fantástico que entrou no ar. É um especial do Drauzio Varela falando sobre depressão, onde vários artistas que a gente não sabia expuseram aí os dramas pessoais que alguns já tinham vivido e outros estavam vivendo ainda, né? É, e que foi importantíssimo ter pessoas tão conhecidas relatando essas experiências, mostrando que é possível dar a volta por cima. E até pra pessoa que é anônima, que vê o famoso tendo aquela vida impecável, nossa, a vida dele é perfeita, é maravilhosa. Não é, não. Que aí humaniza, né? Exatamente isso. A pessoa vê, você acha lá que é incrível e não é tudo igual, gente. Todo mundo passa pelos mesmos problemas. E aí a gente tem alguns artistas, entre eles, Zizi Posse, Padre Fábio de Mello, Heloísa Perissé, né? Que acabaram falando ali sobre a depressão. Dá só uma olhada. Eu sou Zizi Posse. Tenho depressão, diagnosticada desde 2001. Eu vivo do humor, de fazer rir, mas doença não escolhe profissão, né? Eu não tenho nenhum receio de dizer que eu enfrento a grande luta contra a depressão. Quando a minha depressão chegou no ápice, de 0 a 10, chegou a 9, o meu cabelo já tinha caído bastante, era tocha de cabelo. Quando lavava, caía assim. E aí, hein? A Paula, eu lembro bem da história da Paula Fernandes, que ela fez esse relato. Ela teve a depressão e, como toda pessoa que tem depressão, existe uma dificuldade de buscar ajuda. Então, pelo que eu entendi, foi a mãe, né? Quem chegou e falou, olha, você vai se tratar. E aí é que ela começou a tomar os remédios e conseguiu se libertar da depressão. Enfim, a vida foi entrando no eixo de novo. A Zizi tem uma história importantíssima, que é você procurar aquilo que te faz bem. Ah, gosta de atividade física? Então vai fazer atividade física. No caso da Zizi Posse, ela fala ali de uma afinidade com a jardinagem, que isso ajudou muito ela. Acho que é importante você buscar uma atividade que te faça bem, te dê prazer, pra que você consiga se restabelecer e continuar a sua vida, né? Porque a depressão tende a te jogar pro buraco. A depressão, de tudo que eu aprendi, vendo e tendo pessoas, até da família que já passaram por isso, é uma coisa química. E a coisa química é como se fosse a química do nosso corpo, às vezes, desequilibra. Então você precisa de um médico pra te ajudar a reequilibrar a química interna do seu organismo. Mas nada impede que a gente utilize tudo o que puder a nosso favor. Vamos falar, se você tá triste, não vai ouvir música triste, sabe? Vai tentar fazer tudo o que mais te traga um prazer, no sentido de mexer na terra, tomar um banho quentinho, comer uma comida aconchegante, tomar mais sol, né? Que a vitamina D ali é muito antidepressiva, estimula o crescimento da serotonina. Então tem a parte que você pode fazer por você mesmo, que acho que é muito, muito importante, que seja um passinho de cada vez. Sabe que o depressivo, dependendo do tamanho da crise, não quer nem pentear um cabelo. Ou seja, pentear um cabelo, hoje eu vou escovar meu dente, hoje eu vou conseguir tomar um banhozinho, fazer a minha cama. Então tem que cuidar da parte que é da gente, com a gente mesmo. A parte que só o médico pode te ajudar a estabelecer ali, reestabelecer a normalidade na sua química interna. E tem uma parte, gente, que acho uma pena, muitas vezes, não ser levada tão em consideração quanto, na minha opinião, deveria, e ser protelada. Parte espiritual. Terrível, né? É importantíssimo cuidar dessa parte. Terrível. Todo depressivo, normalmente a gente, todos nós, temos que vibrar em 250 MHz, tá? Aqui em cima. O depressivo, seja ele por conta de uma grande tristeza na vida, ou seja, pela química, ele vai vibrar em 50 MHz. É muito pouco. Como é que você tira esse cara e põe ele pra cá? Tá bom, bota remédio. Mas e? Aqui embaixo, o que que a gente tem? Umbral, a zona umbralina. Espíritos das trevas. Espírito que quer, precisa estar perto de alguém pra sugar. Então, todo... Eu vou repetir. Todo depressivo tem encosto. Eu vou repetir de novo. Todo. A depressão emocional, ela vem quando? A solidão, né? Começa na solidão. A solidão é o seguinte, você não se enxerga mais. Quer dizer, é solidão de tristeza de você pra você mesmo. Você não sabe quem você é, de onde você veio. Muita solidão vai te levar pra depressão, tá? E, infelizmente, infelizmente, as almas que precisam de ectoplasma, que estão aqui embaixo, vão se acoplar às pessoas. Pra sugar deles o ectoplasma, o plasma, tá? Então, ou a pessoa vai pra médico, vai pra psiquiatra, vai pra tudo quanto é lugar. Mas, enquanto não fizer, um tratamento espiritual. Tomar passes até em centro de energia. Reiki. Aplicação de reiki nessas pessoas. Fechar o plexo solar. Esparadrapo. Existe pomada também, a homeopatia faz pomada. Fecha de manhã, tira pra dormir. Fecha de manhã. Isso aqui, pra você não ser alimento de gente aqui embaixo. Então, não me use marrom, não me use vermelho, porque são as cores que mais chamam ainda. Tipo Roberto Carlos, o marrom tinha a ver com esses problemas também. Ele é mestre de reiki, não sei se vocês sabem. O Roberto é mestre. Você contou, eu aprendi com você. Então, quer dizer, ele sabe que o marrom é ruim, né? Por intuição, mas depois ele sabe. Ele ficou sabendo. Então, assim, é muito triste uma pessoa em depressão que não se cuide da parte espiritual. Então, tem que juntar os três, tá gente? É um tripé aí da sua saúde pro depressivo. Você mesmo, você, sua cabeça, seu coração ali, a gente é uma potência. Confia mais em você, seu médico e a parte espiritual. E banhos, né? Banho, por exemplo. Nós também, mas todo depressivo, chá de boldo, sexta-feira, na cabeça. É o banho de Jesus. E toda terça, o banho da alegria. Macera, 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 alecrim, pescoço pra baixo. Terça, alecrim, sexta, boldo. Salmo 90, Salmo 91. Lidar com alguma coisa que te dê prazer e alegria, né? Porque aí, ó, você vai subindo. Você sobe, sobe. Subiu, pronto. Acaba tudo isso, né? Acaba essa parte espiritual horrorosa. Agora, ô Márcia, a gente tem, por exemplo, o padre Fábio de Mello. Ele passou por problemas familiares, né? Ele falou. A pessoa sempre tem de achar que nunca vai ter uma luz no fim do túnel. Depois disso, passou por uma síndrome do pânico. E relatou também uma sensação de morte, né? Em casos como esse, esses banhos são o suficiente? O Salmo? O que mais? Sempre tem que olhar a parte do médico. Porque pode ter... Acontece o seguinte. O trabalho em conjunto. Quando é do nada, do nada você fica depressivo, é clínico. Mas, pombas, morreu alguém da família. Uma mulher perde um filho. Ela vai imediatamente entrar em depressão emocional. Aí vai ter que trabalhar essa parte espiritual. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu acho também que existe uma coisa com jovens. Tem muito jovem depressivo. Se vocês soubessem o que tem de mãe desesperada, eu sei do que eu tô falando, de criaturas que não saem do quarto, tudo escuro. Pelo amor de Deus, o que acontece? Assim, que eu acho dos jovens, a parte espiritual. É... Os jovens estão muito no computador. Escreceram, né? É uma geração que não tem... Toque. Toque. Outra coisa, as meninas... Mulheres, principalmente. Meninas com depressão. Elas ficam encantadas com esse mundo. Esse mundo de TV, cinema. E elas começam a viajar. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não consegue. Não consegue. Vai entrar em depressão. Essa é uma depressão que é terapia. A pessoa tem que entender que ela não é. Ela não é artista. Não vai ser artista. Que ela vai... Ah, num caso, tenho 35 anos. Nossa, o que eu tenho de mulher? Eu tenho 35. Vou casar, não vou. Vou casar, não vou. Ah, eu vou. Ela entra em depressão. Essa depressão não é a depressão clínica. É a depressão mental daquilo que você quer ser e não consegue. Então, eu acho que terapia é importante. Uma mãe que explica isso pros filhos. E a gente entender qual é o nosso papel na Terra. Né? Eu acho que é isso. E dá-lhe Salmo 90. Dá-lhe Salmo 91. Bota essa moça pra trabalhar. Essas meninas novas. Pra pararem de ter tanta ilusão, né gente? É isso. Começou o mês de agosto. Inclusive, que é tido com várias gírias, né? O mês do cachorro louco. O mês que tem muita coisa pode acontecer. E a gente já saiu do julho pesado. Onde já tinha falado, evitem brigas. Não é um momento pra ficar tirando coisas a limpo. É um momento mais de introspecção. O que a gente tem pra esse segundo semestre? Piorou, né? Esse mês de agosto tá pior. Vigiar e orar. E a gente só vai começar a melhorar a parte da política que mexe com a gente. Com o emprego, com o bem-estar. Setembro. Então, é um mês... Ah, não tem essa de mês de cachorro louco, essas coisas todas. Não. Mas é um mês muito difícil astrologicamente ainda. É um mês de muita perda. Então, assim... Eu aconselho em não montar nada esse mês vocês todos, tá? É um mês difícil ainda. Então, calma. Puxa o breque. Puxa o freio. Pra gente, em setembro, começar a agir. Mais ou menos isso. Agora, agosto é conhecido como o mês do desgosto, né? De onde vem isso, Márcia? Porque a noiva não quer casar em agosto. Tem várias coisas. Ninguém quer fazer nada em agosto. Tem uma empresa que a gente já fez um trabalho lá juntos. Verdade, verdade. Que eles não assinam documento. Nada. Não fazem absolutamente nada se for no mês de agosto. Se falar assim, ó. Você ganhou 10 milhões pra abrir um negócio novo. Eles falam, não. É, vem exatamente dessa crença popular que agosto é mês de desgosto. Que agosto é mês de cachorro louco. Na astrologia não tem nada disso. Mas, este ano, agosto está difícil. Então, calma. Vai devagarinho com esse mês de agosto. E... Isso é superstição. O que que quer dizer o vai devagarinho? Tipo assim, o que que você sugeriria? Não monte empresa. Não monte empresa. Tá. Mês de agosto. Tente não brigar nesse mês. Porque todo mundo virou uma coisa. Quando muitas pessoas pensam naquilo, aquilo acaba acontecendo. Ah, esse mês tá ruim. Esse mês tá ruim. Você trabalha com um cara que ele acha. Esse mês tá ruim. Ele também acha. Você vai começando. E fica ruim mesmo. Então, vigiar e orar. E salmo 66 pra esse mês. E vamos em frente. Eu acho que é isso. A gente entrou em agosto, né? A gente tava falando de depressão. Tem aí um signo que mais tem tendência à depressão? Tem. Qual? Peixes. Porque sonha demais, tá? Virgem, que é a Paula Fernandes. A Paula Fernandes. Que se culpa o tempo inteiro, né? Por conta de ter mediunidade e não trabalhar. Sagitário, pra mim, é o mais difícil. Ele demora pra entrar, mas ele não sai do buraco. Gente, tirar uma pessoa de Sagitário. E o Canceriano, porque ele vive conforme a Lua. Quando a Lua minga, ele vira meio... Depressivo. O Canceriano tá sempre depressivo quando a Lua minga. Então, são esses aí. Mais ou menos isso. E agora, e o momento? Márcia Falabella. Uma fezinha. A frase. Márcia Falabella. Vai lá. Ansiedade é a mente indo mais rápida do que a vida. Não é bárbaro? Ansiedade é a mente indo mais rápido do que a tua vida. A tua vida vai indo, mas você é tão ansioso, tão ansioso. Você quer correr. Vai ficar sofrendo pelo futuro. Ai, Deus que me perdoe, nem sei onde que eu vou estar. Ó, é isso que você falou. Ansiedade é pelo futuro. Depressão pelo passado. E qual é a única coisa que a gente tem? Agora. Hoje, agora. Agora. Já. Vai tomar um sorvete, minha querida. Sai correndo e ó, sorvetão. É, vou comer coisinha. E o Franklin uma barrinha. E você pode ficar ainda mais conectado com a gente nas redes sociais. Eu, Franklin Davi. Ligia Mendes. Márcia Sensitiva. E a boa notícia é que amanhã estamos de volta. Contando com você. Ó, aquele beijo grande ó. Muaaa. E até amanhã às seis da tarde. Tchau. 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 Tchau.